E eu vi pesquisando de você que foi a realização de um sonho que foi raspar a cabeça. Sim. Você tinha um sonho de ficar careca. O meu pesadelo era o seu sonho. O pesadelo de muitos homens. Ele tá lutando contra isso. Eu tô lutando contra isso. Dia a dia. Raspa, que daí dá força pro cabelo. Nossa, se ele raspar não volta mais. Se eu raspar ele não volta mais. Se raspar é W.O. Ele tá precisando disso pra não precisar voltar. Ele só precisa de um motivo. Entendeu? Rasgou. Mas você tinha esse lance de querer ficar careca por quê? Não sei. É nada. Na adolescência, eu tinha muita vontade de ficar careca. Queria ser meio porra louca, sabe? Assim, transgredir um pouco a questão de pai e mãe. Meu pai rígido, português rígido. Você queria chocar? Queria. Não tive coragem. Não sei por quê. Não me pergunte. Passaram-se os anos. Aí eu persegui essa ideia por um tempo. Aí eu tava na rede TV. E eu tirei férias. E eu falei pro diretor que eu ia ficar careca. Aí ele falou, você não me faça um negócio desse. Aí eu fui viajar com a minha filha pra Nova York. E lá a gente encontrou, procuramos um lugar que vendia cabelos naturais. Que eu falei, se me der na telha, eu raspo careca aqui e já vou de peruca pra fazer os programas. Já dá pra comprar uma coleção de peruca? Não, uma só. Você ia pegar uma só? É lógico. Eu falo, tem uma coisa em você, DVD? Ele é consumista. Então, e ele quer um monte de peruca e que, ó... Ah, entendi. Agora que eu entendi. É, pode ser. E se ele pudesse comprar o quê? Umas vinte calcinhas, umas vinte pedicinhas. Não, não, nunca. É uma pra cada dia. Conheço, meu gado. Precisa conversar com a esposa direitinho. É isso. E combinadinho tá tudo bem. Às vezes ela empresta, né? É isso. Combinadinho tá tudo bem. Claro. É que assim, eu fui ver... Vocês querem que eu saia pra ficar mais à vontade de falar? Eu adorei a fala. Eu vi uma série que a esposa emprestava pro marido, que não era marido, era um travesti. E ela era apaixonada por ele. E ele também por ela. E ele se trocava as coisas. Ela emprestava. E é bom que também economiza, né? Compra só. Vai emprestando ali, entendeu? E tá tudo bem. É que ele gostava de usar muitas coisas. Ela era menos. Ela era mais discreta. Ele já gostava. Que nem... Não! Que nem... Que nem... Várias perucas. Que nem... Várias calcinhas. Várias, várias. Por que você não comprou várias perucas? Uai! Tua esposa deve ficar feliz. Deve? Né? Então. Deve relacionamento ótimo. Casado há bastante tempo, deve estar feliz. Tá feliz. Caça de las Rosas. Caça de las... Eu vou assistir. O nome do... Da série. Gente, é muito legal. Eu fui procurar foto... Você dá muita risada. É muito bom. Eu fui procurar foto de você careca aqui, que eu não lembrava de ter visto foto. Você é a pessoa que tá... Além de tudo, você ainda tem a cabeça bonita, Fá. Porque eu, se eu ficar careca, meu amigo... Fica uma cabeça de forma, né? Eu a cabeça gigantesca e dois suportes. Vou parecer o troféu da Champions. Vou me levantar. Sabe o que eu acho que o pior de ficar careca não é nem a cabeça, é a orelha. Então, você tem a orelha... A orelha só tem a orelha grandona. A orelha tranquila, a cabeça legal. Isso é bonita, entendeu? Então, assim... Com a minha lata, seu cacareca, com o tamanho de orelha que eu tenho, meu amigo... Minha orelha tá perto de um palmo, de uma mão minha, entendeu? É mesmo, mano? Tá grande, ó. Tá grande, a orelha tá grande. Imagina! Isso é fácil, você não viu isso aqui solto. É que agora o fone tá apertando. É que você não viu isso aqui na natureza, querida. Na hora que arrebate aqui o cabelo, né? Passa a maquininha. O cabelo tá grande. Passa a maquininha, nossa. Passa a maquininha, se me empurrar na ladeira, eu começo a pegar tipo pipa. Começo a pegar no grau já. É perigosíssimo. Então, ficou bonito, cara. Você ficou bem bonita. É, foi bem legal esse processo. Porque quando eu me olhei no espelho, eu pensei... Ah, era tudo que eu queria ser mesmo, sabe? Porque sem enfeite e me olhando o que eu sou, é o que eu quero ser. Não tem assim nem mais nem menos. Eu gostei dessa experiência. Você tava com a tua filha. Foi uma experiência muito semelhante de quando eu deixei meu cabelo ficar do jeito que ele é. Anteriormente, que ele era liso. E daí todo mundo falava assim pra mim. Não, pra apresentar na TV, você não pode ter o cabelo assim. Porque daí fica um fio assim, um fio assim. Não pode... É, gente. É foda, né? Aí eu pensava, a gente quer ser livre e daí fica preso a um padrão, né? E aquilo me incomodava um pouco. Aí nas férias... Ai, férias é tão bom! Que aí você pode fazer... Pode transgredir. Aí eu falei, gente, é isso. Não vou mais fazer escova progressiva. Que também eu comecei a perder muitos cabelos com escova progressiva. Gente, cuidado com escova progressiva. Fiz um tratamento, porque eu tava começando com falhas. E aí resolvi ter meu cabelo normal, só que eu pintava. Depois da carequice, eu vi que eu tinha muito cabelo branco. Eu amei aquilo. Falei, gente, que coisa mais engraçada. Eu não sabia que eu tinha uns pedaços. Vamos ver o que fica, né? Aí quando começou a crescer, eu achei que eu não tinha mais que tingir. E adorei isso também. É demais, é da hora. Quando você cortou o cabelo, você falou que tava no exterior e tava com a tua filha. Não, então, eu fui pra cortar lá. Aí a gente foi nesse lugar que tinha as perucas naturais. Aí eu tinha que preencher um negócio. Eu olhei pra cara dela. Eu só tinha doença ali naquela... Sabe? Sim. Prancheta. Aí eu falei, eu acho que é algum sinal pra eu não fazer esse negócio agora. Porque eu saí tão mal de pensar que as pessoas, por diversas doenças, é que ficavam carecas. Não por uma questão estética, não é? Aí, quando eu fiz isso, né? Na pandemia, alguns amigos me ligaram. Nossa, meu primo me ligou. O amado Batista me ligou. Falou, fala, você tá bem? O que você tem? Não é? Você tá bem? Aí eu falei, amado, eu tô ótima. Eu quis ficar careca. Careca. Foi só isso. Ele falou, pelo amor de Deus, qualquer coisa, você me liga. Você precisa... Então, existe um estigma que é muito bacana a gente quebrar. Porque não é porque você está doente que você fica careca. Você pode ficar careca por estar doente, mas não necessariamente. Você pode querer estar careca. É como você pode querer estar natural. Você pode querer estar com o cabelo liso, querer estar com... Meu cabelo sempre foi uma brincadeira. Eu usei cabelo azul. Eu punha mechas verdes. Um ruivo interessante. Ruivo... Depois nunca mais eu quis, porque você ia lavando e ia ficando uma corpalha, né? Aí eu falava, ah, não. Ruivo eu não quero mais. Então, é legal brincar com cabelo, né? E eu vejo que muitas mulheres têm dificuldades com isso, né? De cortar. Não tem dificuldade de cortar o cabelo, cara? Você cortaria careca? Olha lá, já pensou, né? Acho que por enquanto não. Não tem dificuldade. É, mas vamos... É bem curtinho ele já. Aham. E quando você tomou essa atitude radical de raspar a cabeça, outras mulheres te procuraram? Sim. Tem, inclusive, umas duas pessoas que me tocaram muito. Uma delas, hein? Não vou falar do esquema, né? De casamento, cada qual tem o seu. Mas ela falou, Fá, eu queria muito raspar a minha cabeça, me mandou uma mensagem direta no Instagram. Mas o meu marido nunca quis. Aí, quando você fez, eu falei, mas a Fá fez. Aí ele quis ver, eu mostrei, ele falou, ah, se a Fá fez, você pode fazer. Olha que coisa louca, né? Primeiro a confiança que ele teve, né? Que engraçado essa credibilidade, né? Aí o casal hoje em dia tá separado, que a moça raspou o cabelo, parecia um Fusca com a porta aberta, umas orelhas gigantescas que ele não sabia que a moça tinha. Não é verdade, Marcão. Ela raspou e ele gostou. Isso foi legal. Que ele gostou, ele achou que ficou legal pra ela, tal. Só que ele é do bafão, fica aqui, porque vai que cola, entendeu? Vai que é verdade, vai que é verdade. Esse foi um caso que me marcou. Ela é de Minas Gerais, mas não lembro o nome dela mais. E algumas pessoas rasparam depois, mas não tinha essa história. Que essa história eu achei interessante. O marido, né? Parece que tiveram uma reunião, né? É. Vamos fazer uma reunião e ver se raspa ou não raspa. Ah, mas eu acho que, assim, se a minha mulher chega pra mim e fala, vou raspar o cabelo, eu acho que a gente vai chegar pra conversar e, né? E terminar, você acha? Não, não. Terminar, não. Mas é uma questão que... Porque a sua patroa dele tem o cabelo no meio das costas. É verdade, a minha mulher... Você já sabe, eu descobri porque meu divórcio aconteceu agora, com vocês. É mesmo? Porque eu mudava o cabelo a toda hora e não adesava. Então, a gente tem que entender esse homem. Você quem é? Gente, tá bom isso, tá? Fica à vontade. Fica à vontade. A gente tem que entender ele, né? Chegava que a mulher tá de cabelo verde em casa, não é? Chega o outro dia, tá de moicano. Mas, senhor querida, quem é você, né? Já somos casados ainda. Engraçado como homem é, né? Mas, dependendo...